Agora são 12 horas e 9 minutos. Um estudo realizado no Brasil durante a pandemia identificou que consumidores têm intensificado a procura por alimentos especiais. Foram analisados dados comparativos dos anos de 2020 e 2019. Essa pesquisa sobre a mudança nos hábitos de consumo dos brasileiros constatou que as famílias estão buscando alimentos diferenciados, como o queijo brie e o café bourbon amarelo para consumir em casa, né Ju? Está variando. Pois é, interessante esses alimentos e quem vai explicar essa análise para a gente é o diretor da Ação Estratégica Comunicação, o Rodrigo Capela. Boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo ao canal Agromais. Meus amigos, boa tarde, Juliana e Zé Marcelo. É uma honra, é um prazer voltar a conversar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Prazer é nosso de ter você aqui com a gente mais uma vez, Rodrigo. E qual foi a metodologia de pesquisa e aplicação utilizada por vocês para obter esses dados, esses resultados tão interessantes sobre o comportamento do consumidor? Juliana, ótima pergunta. Nós analisamos dados comparativos, né? Utilizamos uma ferramenta do Google chamada Google Trends para justamente comparar os hábitos de consumo dos brasileiros, né? Durante a pandemia. E nós identificamos dois movimentos interessantíssimos, né? O primeiro é a valorização do alimento. É o consumidor preocupado com a origem, com os nutrientes e com as características dos alimentos. O segundo movimento é o faça você mesmo. É as pessoas cada vez mais consumindo em casa, cozinhando em casa, harmonizando em casa. Com isso, abriu um espaço muito importante para os produtores rurais ficarem atentos, que é a questão dos alimentos especiais. E o estudo, ele analisou cafés especiais e queijos especiais. E a gente conseguiu detectar, por exemplo, que no caso de queijos especiais, houve uma grande procura por queijo brie, mas também por queijo estepe, por queijo golda. E no caso de cafés especiais, uma grande procura por bourbon amarelo. Acredito eu que o bourbon amarelo, ele é um café mais adocicado. Ele é um café muito aromático. Ele é um café fácil de ser tomado. E é ideal para quem está iniciando a degustação de cafés especiais. Então, o bourbon amarelo, ele é interessantíssimo. No caso do queijo brie, por exemplo, o queijo brie, ele é um queijo mais versátil. Ele é um queijo que pode ser utilizado no café da manhã. Ele pode ser utilizado no almoço, junto com a manhã, por exemplo. Ele pode ser utilizado numa degustação e de ventos também. Então, muito por conta da versatilidade do queijo brie, é que os consumidores brasileiros estão procurando. Então, fica o alerta para o nosso amigo produtor rural, para a nossa amiga produtora rural. Os consumidores estão procurando cafés especiais e estão procurando cafés especiais. Rodrigo, eu quero aproveitar a sua empolgação, porque você é sempre muito empolgado quando fala com a gente. A gente gosta muito disso e, certamente, quem nos acompanha também, né? Quem fala com paixão daquilo que faz com paixão, seduz a todos. E aí você vem falar de duas paixões que eu, como mineiro, tenho muito fortes em mim. A paixão pelo cafezinho e a paixão pelos queijos. As pessoas pensam que mineiros só gostam de queijo em Minas? Não. Mineiro gosta de queijo de maneira geral. Em Minas é porque a gente faz o melhor do mundo, só isso. Mas aí você estava falando de uma coisa, que as pessoas passaram a ficar em casa. E houve uma mudança de comportamento, né, Rodrigo? As pessoas pararam de comer e passaram a saborear, é isso? Exatamente, Zé Marcelo. Ótima colocação. E mandar um abraço para os meus amigos produtores corais de Minas Gerais. Sensacional. Espero em breve estar aí e visitar muitas fazendas aí com vocês. Realmente, as pessoas estão valorizando mais o alimento. Não é o consumir pelo consumir. É o degustar, é o provar, é o saborear, é ver a intensidade do alimento. Se a gente recorrer novamente ao queijo brie, as pessoas estão entendendo, por exemplo, com relação à maturação e com relação à estrutura do queijo. Não é consumir o queijo, mas qual o melhor momento para eu consumir o queijo, qual a melhor maturação, entender que o brie é um queijo versátil, que é um queijo que pode ser consumido com diversas possibilidades. E falar sobre o mercado de queijos especiais é muito interessante, porque segundo a BIC, são produzidas anualmente cerca de 1,12 milhões de toneladas de queijo aqui no Brasil. 1,12 milhões de toneladas de queijo. Nesse cenário, 65% é muzzarela e apenas 10% são queijos especiais. Apenas 10%. Olha aí o mercado que o produtor rural tem, né? Olha o mercado em potencial. E se a gente for fazer, Zé Marcelo, uma análise mais global, aqui no Brasil, o brasileiro consome 5,5 quilos de queijo ao ano. 5,5. Se a gente comparar com a Argentina, por exemplo, lá são 11. Se a gente comparar com os Estados Unidos, são 14 quilos. E se a gente for comparar com a França, são 27 quilos de queijo ao ano. Olha o potencial de crescimento de queijo e olha o potencial de crescimento de queijo especial. E o mesmo ocorre com relação aos cafés também. Nós temos um mercado de cafés especiais que cresce 15% ao ano, enquanto o mercado de café tradicional cresce 5% ao ano. Então, está aí também um ótimo mercado para os produtores e para as produtoras rurais, meus amigos. Interessante aí todos os dados que você colocou, né, Rodrigo? Dados para um planejamento estratégico desse produtor de queijo que quer variar um pouco mais, quer migrar para esse nicho dos queijos especiais, alimentos especiais. Agora a gente vai falar do queijo. Mas com essas informações e precisando realmente colocar em prática a estratégia. Qual é a sua recomendação para esse produtor que, com os dados que você apresentou, viu uma oportunidade de investir em alguma coisa diferente e também com valor agregado? Provavelmente o preço no mercado desses produtos especiais é mais caro. Então, na hora de realmente colocar em prática, o que o produtor de queijo deve fazer com esses dados? Juliana, os consumidores, eles estão vivendo cada vez mais experiências únicas e especiais. Experiências degustativas. É o saborear o alimento. Ora, se o produtor rural consegue proporcionar essas experiências ao consumidor, né, através de uma harmonização de uma receita, por exemplo, No caso de um queijo brie, por exemplo, ele harmoniza perfeitamente com o damasco em uma massa, né, com um espumante, com um vinho tinto. No caso de um café bourbon amarelo, por exemplo, eu adoro bolo de laranja. Então você pode fazer uma harmonização com bolo de laranja, mas não somente com cítricos. Uma harmonização de café com chocolate também é interessante. O quanto mais o produtor rural perceber isso e se conectar com essas experiências e proporcionar isso para os consumidores, melhor ele vai ter acesso aos consumidores. Ele pode fazer isso através das redes sociais, ele pode fazer isso através do site dele, ele pode fazer isso futuramente através de experiências nas fazendas, de diversas formas, ele pode proporcionar um e-book com diversas receitas, né, harmonizando café, queijo e diversas outras opções. O consumidor, ele quer experiências dinâmicas, interativas e degustativas. A degustativa está associada à harmonização, a interativa e dinâmica está associada a jogos. Então se a gente pega, por exemplo, o bourbon amarelo, que é um café especial, como que é produzido o bourbon amarelo? De que forma você chega em um aroma como esse, num café perfumado, num café doce, num café suave, ideal para quem está iniciando a degustação de cafés especiais? Qual é o processo produtivo? E isso está associado à transparência. Quanto mais transparente o produtor rural for, quanto mais ele mostrar todo o processo, mais ele se conecta. Então ele consegue se aproximar do consumidor final, através de interação, através de dinamismo e através de experiências degustativas. O Rodrigo Capela, diretor da Ação Estratégica Comunicação, muito obrigado pela entrevista, mas ao mesmo tempo, um puxãozinho de orelha, porque você fica falando em harmonização, né? Ainda não almocei, só vou almoçar depois das duas. A Ju também, foi um pouco de maldade aqui com a gente, viu? Mas de qualquer maneira, a gente quer te agradecer por estar aqui novamente. Zé Marcelo e Juliana, muito obrigado. Eu vou mandar esse pedaço de queijo aqui para vocês, então, fechou? Nossa, vamos ficar eternamente gratos. Meu Deus, muito obrigada. Eu que agradeço, meus amigos. Juliana, Zé Marcelo, parabéns pelo programa, parabéns pelo conteúdo que vocês levam para os telespectadores, né? O Agro Mais, que já é referência do nosso agronegócio, meus amigos. Muito obrigado por essa oportunidade. Forte abraço aí do amigo Capela para vocês. Agora são 12 horas e 21 minutos.